Assim era o closet de Eva Perón, uma mulher desprezada pela alta classe da Argentina e idolatrada pelos seus seguidores, aos quais chamava carinhosamente descamisados. Aqui é onde a líder espiritual da nação, como muitos se referiam a ela, se arrumava antes de receber embaixadores e personalidades internacionais. O historiador Daniel Vargas disse que o closet era usado por Evita antes dos atos oficiais que aconteciam nos salões do edifício. Depois de 50 anos esquecido, o governo de Buenos Aires recuperou o espaço de 60 metros quadrados. A restauradora Sandra Amerizi contou que para reconstruir o aspecto original, algumas fotografias antigas foram utilizadas para saber em que lugar correspondia cada peça. Evita não queria ofuscar o marido, o general Juan Domingo Perón, mas inevitavelmente se tornou a história da Argentina. Uma história que hoje devolve a lembrança mais íntima e feminina de uma mulher, mas não uma mulher qualquer, simplesmente uma heroína nacional. E com elas uma mulher, mas não vive.